Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo porta-absorvente em crochê. Ele fica muito bonitinho, fica uma gracinha, é legal pra guardar dentro da bolsa, também pra dar de presente. Aqui eu trabalhei ele com o barroco Maxcolor, número 6, trabalhei ele nessa cor, que é a cor 6214, e trabalhei ele nessa cor, nesse lilás mais claro, que é a cor 6006, 6006, ok? Então, aqui eu trabalhei ele só nessa cor mais clara, essa nessa cor um pouquinho mais escura, e aqui eu mesclei as duas cores. De um lado ficou só de uma cor, e do outro lado ficou as duas cores. Então, vocês podem brincar com as cores, trabalhar com restinhos de fio. Aqui eu usei o barroco Maxcolor, número 6, agulha 3,5 milímetros. Mas vocês também podem usar um fio mais fino, pode usar o barroco número 4, Maxcolor, número 4, ou fio duno, ok? No decorrer da videoaula, eu trago a dica pra quem está trabalhando com o fio mais fino. Mas, é a mesma coisa, vamos trabalhar da mesma forma. Somente que vamos trabalhar com carreiras a mais. Aqui eu trabalhei seis carreiras, vocês terão que trabalhar mais carreiras, sempre trabalhando com carreiras pares, ok? Mas, no decorrer da videoaula, eu explico pra vocês certinho. Aqui eu usei um botão, era o único botão que eu tinha aqui. Eu não costurei ele, eu colei com cola, coloquei cola apenas no meio do botão. Eu não costurei, pois a minha agulha não passa aqui nesse buraquinho. E eu queria costurar com esse mesmo fio aqui, que é o barroco. Mas, a agulha que cabe o meu fio, não cabe aqui no meu botão. Então, eu resolvi colar com um pontinho de cola bem aqui no meio, deixando as beiradinhas de fora, pra poder... Fechar o botão, ok? Então, se vocês quiserem colar, também cole, mas cole só no centro aqui, pra poder fechar aqui no botão, pra encaixar essa parte de baixo. Então, é uma videoaula bem simples. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Já peço pra vocês deixarem o joinha de vocês aqui, que é muito importante para o canal. E vamos iniciar a nossa videoaula. Então, aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Seguro esse fio, passo pra trás. Introduzo a agulha, laço esse fio de trás, girando a minha agulha, e laço esse mesmo fio mais uma vez. Então, o anel já está pronto. Aqui eu já tenho uma correntinha, vou trabalhar apenas mais uma correntinha. Então, fiquei aqui com duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Quem está acostumado a trabalhar três correntinhas, pode trabalhar três correntinhas. Então, aqui eu já tenho duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Ficando com um grupinho de três pontos altos. Faço três correntinhas de separação e faço mais três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação, faço o terceiro grupinho de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação e o quarto grupinho de três pontos altos. Então, aqui trabalhamos quatro grupinhos de três pontos altos e separado por três correntinhas. Ok? Agora, aqui eu vou fechar esse meu anel puxando a ponta do fio. Dessa forma, eu fechei o anel mágico. Agora, vamos fechar a carreira na segunda correntinha aqui, ou na terceira, pra quem está trabalhando três correntinhas no início. Vou fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma aqui. A próxima carreira, eu vou caminhar com três pontos baixíssimo, até chegar ao intervalo de duas correntinhas. Então, aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo sobre ele, no próximo mais um ponto baixíssimo, e dentro do intervalo mais um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Fiquei aqui com três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas de separação. No mesmo lugar, trabalho mais três pontos altos. Então, aqui, formei um lequinho de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Dando continuidade. Agora, eu vou fazer apenas uma correntinha de separação e passar para o próximo intervalinho de três correntinhas. Então, para pular esses três pontos altos, eu trabalhei apenas uma correntinha. Venho aqui, no intervalo de três correntinhas, e vou fazer outro leque de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar, três pontos altos. Uma correntinha, passo para o próximo intervalo, fazendo outro leque. Uma correntinha, e aqui, o quarto leque. Então, aqui, eu trabalhei quatro leques nos intervalos de três correntinhas. E entre um leque e o outro, eu trabalho apenas uma correntinha, ok? Entre um leque e o outro, apenas uma correntinha. Então, aqui, eu finalizo com uma correntinha e vou fechar aqui a carreira na segunda correntinha, onde eu iniciei o primeiro leque. Ficando dessa forma. Novamente, vou caminhar com três pontos baixíssimo, até o intervalo de três correntinhas. Vou fazer as duas correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos. Então, aqui, onde tem três correntinhas, eu vou fazer sempre os leques. Então, aqui, sempre, teremos quatro leques, que é as quatro pontas do canto do square, ok? Desse quadrado aqui. Três pontos altos, três correntinhas, no mesmo lugar, mais três pontos altos. Aqui, temos aquela uma correntinha de separação entre os leques. Então, eu vou fazer, novamente, apenas uma correntinha. Somente nos leques, vamos ter três correntinhas, ok? Aqui, será apenas uma correntinha. Venho nesse intervalo de uma correntinha e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Laço o meu fio e, no canto, eu trabalho outro leque. Então, em todos os cantos, vamos ter um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Depois do leque, uma correntinha. No intervalo de uma correntinha, trabalho três pontos altos. Então, onde tem apenas uma correntinha, será apenas três pontos altos. Uma correntinha, passo para o próximo canto e trabalho outro canto, ou melhor, outro leque. Então, aqui eu vou trabalhar um leque, uma correntinha, um grupinho de três pontos altos, uma correntinha, outro leque, uma correntinha, outro grupinho de três pontos altos, uma correntinha e fechar a carreira. Então, eu vou trabalhar dessa forma até o final da carreira e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar a quarta carreira. Já fechei aqui com ponto baixíssimo, caminhei com mais três pontos baixíssimo. E aqui, vamos iniciar a quinta carreira. Faço duas correntinhas e aqui eu vou fazer, da mesma forma, o leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação e aonde tem apenas um, uma correntinha, trabalho o grupinho de três pontos altos. Entre um grupinho e o outro, eu vou trabalhar também apenas uma correntinha. E aonde tem apenas uma correntinha, trabalho três pontos altos. Uma correntinha e aqui no canto, inicio novamente um leque, ok? Então, eu vou seguir dessa forma, trabalhando a quarta carreira. Vou fechar a quarta carreira, iniciar novamente o leque e trabalhar cinco carreiras, ok? Aqui, essa é a quarta. Vou fechar a quarta carreira, iniciar a quinta carreira e terminar ela. E depois de finalizar a quinta carreira, eu volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar a quinta carreira. Já fechei aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E caminhei com três pontos baixíssimo. Essa próxima carreira, eu vou trabalhar essa parte aqui e quando chegar nesse canto aqui, eu volto com vocês, ok? Então, vou trabalhar apenas um lado na sexta carreira. Prontinho, terminei de trabalhar todo esse lado aqui da sexta carreira, trabalhei um lado. Iniciei aqui com um lequinho, trabalhei os grupinhos de três pontos altos e trabalhei aqui no canto mais um lequinho. Agora, eu vou trabalhar um e dois bloquinhos de três pontos altos. Então, depois do leque, é apenas uma correntinha. Aqui, eu estou no segundo lado do quadrado. E na sexta carreira. Trabalhei um grupinho de três pontos altos, uma correntinha e mais um grupinho. Então, aqui é a metade do lado, de um dos lados, do segundo lado, ok? Então, aqui é a metade do segundo lado. Aqui é o primeiro lado, o segundo lado. Então, dois bloquinhos seria a metade certinho. O terceiro bloquinho, eu não vou trabalhar correntinha de separação entre o segundo e o terceiro. Não trabalho correntinha de separação. Dessa forma aqui. Aqui, ficou bem a metade certinho, porque aqui eu vou trabalhar mais um bloquinho. Ficando dois bloquinhos pra cá e dois bloquinhos pra cá, ok? Aqui, antes de iniciar o fechamento do nosso envelope, eu vou dar uma dica aqui pra quem está trabalhando com o fio mais fino. O legal é vocês trabalharem ou com o Barroco Maxcolor nº 4, ou com o fio Duna. Já que o fio Anne ou o fio Charme vai ficar muito fininho a peça. Mas, não tem problema. Vocês podem trabalhar também, se quiserem. O importante aqui é sempre trabalhar carreiras pares. Aqui, eu estou na sexta carreira. Seis é número par. Então, se você estiver com o fio Duna ou Barroco nº 4, pode trabalhar oito carreiras. Quem estiver com o fio mais fino, pode trabalhar umas dez carreiras, mais ou menos, ok? Então, aqui é a metade certinho. Entre o segundo e o terceiro bloquinho, eu não trabalhei correntinha de separação. E vamos dobrar bem aqui, aonde não tem essa correntinha. Olha aqui, vamos dobrar aonde não tem a correntinha. E aqui é o meio certinho da peça, ok? Olha aqui, aqui onde eu não trabalhei a correntinha, entre um bloquinho e o outro bloquinho de três pontos altos. Então, dobrei bem no meio. Agora, vamos iniciar o fechamento aqui da peça. Depois de trabalhar o terceiro bloquinho, aqui atrás, bem na direção, tenho um intervalinho de uma correntinha. Eu vou introduzir a minha agulha e vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma aqui. Laço o meu fio, venho para esse intervalinho aqui da frente e vou fazer o meu quarto bloquinho aqui. Então, eu prendi apenas com um ponto baixo e voltei na frente e estou trabalhando um bloquinho de três pontos altos. Venho para o intervalinho de trás, vocês notem que eu não estou trabalhando mais correntinha de separação. Estou trabalhando aqui atrás um ponto baixo. Laço, agora estamos aqui no canto. Aqui no canto, eu vou trabalhar um, dois e três pontos baixos. Ou melhor, três pontos altos. Venho aqui no canto, aqui é o primeiro lado desse lequinho aqui do canto. Só que antes de terminar o lequinho aqui desse canto, eu vou vir aqui nas três correntinhas do leque, da parte de trás, prender com ponto baixo. Agora sim, eu volto e termino esse leque aqui. Com um, dois e três pontos altos. Aqui eu já fechei um lado do envelope. Agora, eu vou continuar trabalhando aqui os meus bloquinhos. Faço uma correntinha, agora sim, eu faço uma correntinha, ok? Olha aqui como está a minha peça. Venho aqui e trabalho o primeiro bloquinho. Então, esse lado aqui eu vou trabalhar dois bloquinhos. Um, uma correntinha. E dois. Dois bloquinhos. O terceiro bloquinho, eu não trabalho correntinha de separação. Da mesma forma que o outro lado. Então, aqui eu não trabalho correntinha de separação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, depois de fechar aqui esse lado, terminei de trabalhar aqui o leque do canto. E iniciei aqui, olha aqui, como que está a minha peça. Com um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha. Dessa forma aqui. E depois do segundo bloquinho, eu não trabalho correntinha de separação. E vamos fechar aqui no mesmo lugar. Olha aqui. Fechar entre o segundo e o terceiro bloquinho. Vamos fechar dessa forma aqui. Olha aqui como está ficando. Dobrei dessa forma. Depois de trabalhar aqui o terceiro bloquinho, da mesma forma vou vir aqui atrás. Olha aqui. Introduzir a minha agulha e trabalhar um ponto baixo. Laço o meu fio, venho aqui nesse intervalinho da frente. E faço o meu bloquinho, o quarto bloquinho aqui desse lado. Volto aqui, tem mais um intervalinho aqui. Vamos prender com ponto baixo. Laço o meu fio, aqui já estou no canto. Vou trabalhar o primeiro lado do leque aqui do canto. Que são os três pontos altos. Então, aqui é essa primeira parte do leque, do canto. E agora, vamos fechar aqui no meio. Olha aqui. Aqui eu vou introduzir a agulha nesse leque aqui de trás. Bem no meio do leque aqui, desse leque do meio. Olha aqui. Introduzir a agulha. Vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Então, nesse leque aqui do meio, eu trabalhei um ponto baixo. Agora, eu venho nesse leque aqui do lado, trabalho outro ponto baixo. Olha, nesse leque aqui. Trabalho outro ponto baixo. Agora, volto aqui e termino de trabalhar o leque. Com três pontos altos. Agora, aqui, vamos terminar a carreira normalmente, ok? Com uma correntinha de separação e bloquinhos dentro do intervalo de uma correntinha. E aqui, o último bloquinho da carreira. Aqui, já fecha a carreira. Uma correntinha. Venho aqui na segunda correntinha. Laço esse meu fio. E vamos cortar esse fio. Agora, vamos ver como ficou a nossa emenda. Aqui, a gente vai ajeitar. Pra quem não entendeu como é feita a emenda, é só voltar o vídeo, ok? Volta bem devagarinho. Assiste com calma. Então, a emenda ficou dessa forma aqui. Aqui, eu vou arrematar esse fio aqui do anel mágico. Eu vou arrematar ele. Vou arrematar esse fio aqui também. E vou pregar, ou melhor, vou colar o meu botão. Já que a agulha que eu tenho é uma agulha mais grossa. E ela não passa aqui no furinho. Mas, eu vou colar aqui com a cola universal da Círculo, ok? Eu vou colar o botão, arrematar aqui todos os fios. E volto com vocês pra mostrar o resultado final. Então, aqui está. Eu trouxe esse que já está seco pra mostrar pra vocês. Colei aqui com a cola universal da Círculo. O outro que eu acabei de fazer aqui com vocês está esperando o tempo de secagem. Que é entre 5 e 10 minutos. Mas, o legal é vocês colocarem um pezinho em cima. E esperar o tempo de colagem. Ou então, costurar o seu botão, ok? Pode ser com o mesmo fio. Ou com o fio mais fino mesmo. E aqui, vou mostrar pra vocês. Coloco o absorvente. E fica dessa forma, ok? Então, aqui eu trabalhei com duas cores. Vocês podem usar restinhos de fios pra trabalhar a peça. E fica dessa forma. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas. Assim que eu postar. E aí E aí E aí E aí